Fala, galera! Bem-vindos ao Mundo do Nerd... O bagulho vai ser meio difícil, mas vou colocar uma lâmpada aqui pra ver se dá uma força a mais. Vamos lá. A madeira, a gente tem isso aqui, a gente vai transformar tudo isso aqui, a gente vai usar. Ai, ai... Vamos lá, rapaziada. Já estava difícil sobreviver, a gente ainda perde o bagulho, tá ligado? Mas tudo bem. Venha, veja. É uma boa coisa. 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 O que é isso, cara? Fica só a... Paca aqui, velho. Meu amigo Eu tenho Terra Terra Eu quero Fazer o seguinte Pegar isso aqui Plantar a árvore aqui Mano, eu vou começar Eu vou morar com a paca Que a bicha tá ali agora Obrigado Essa árvore A gente já plantou ela ali Meu mano Eu não sei o que fazer com você Que a situação tá precária Não tem como nem eu cuidar de você Agora Vou fazer aqui A ligação Não Não Meu amigo E o perigo agora Bom Nossa primeira casinha Está feita Tá ligado Tá feita Pronto Casinha Minúscula Minúscula, né Meu amigo Eu tava A casa Tá como Casinha Tá pedindo A nego Já, velho Que Os bagulho Tá Dando tudo Errado Mano Pronto Fiz oito Um dia Pode colocar um aqui Dá pra fazer uma porta Mano, eu vou morrer de fome Porque a paca aqui Eu posso até matar ela Tá ligado Mas ela não dá nada Não dá nada Tipo De alimento Não Bom Estamos Caminhando No bagulho A gente fez a nossa casa Já Pelo menos Aqui é o nosso Fazer assim Aqui é o nosso Coletor de pedra Estamos indo Tá Deixa a água corrente Aqui mesmo E é isso Mano Vai sobrar aqui Já, já O bagulho Tá tenso Mano Enfim Agora tem ali O zumbi ali Pelo menos Tem a minha casa Minha primeira casa Tá feita Já Enfim Galera É isso Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixe aí Seu like Seu favorito Se inscreve no canal Caso vocês não se assistam Um grande Até a próxima Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau